Daqueles R$ 8 bilhões a receber, com certeza essa pergunta foi a mais feita. E se a pessoa já faleceu e o herdeiro tem direito a sacar esse dinheiro, será que ele consegue fazer essa consulta e sacar esse dinheiro? Eu fui pesquisar para vocês e encontrei a resposta. E eu achei essa notícia, se for terceiros ou falecidos, você tem que ir no Fale com o Banco Central. E essa informação é confirmada pelo próprio Banco Central. Poderei resgatar valores de outras pessoas? E ele informa que pelo registrato não, mas você pode encaminhar a documentação pelo Fale Conosco. Beleza, e agora o passo a passo de como você faz isso. Você pode ir no Google Fale com o Banco Central e pode vir nesse primeiro link aqui. Depois vai abrir essa tela e você baixa um pouco e vem aqui. Pedido de informação ao Banco Central. Vai abrir essa tela e você baixa um pouco. E vem aqui, Pedido de informação. Aí vai abrir essa tela e você pode fazer o login pelo GovBR ou também pelo cadastro do próprio Banco Central. E qual documentação você precisa enviar? Você vai fazer o mesmo caminho. Fale com o Banco Central, primeiro link. Aqui você vai baixar. Vai ter esse campo aqui, documentação necessária para cada tipo de caso. Aí você vai em pessoa física, vai abrir isso aqui e você baixa um pouco. Então, clica aqui, depois escolhe sua opção, no caso de herdeiro é legítimo. Depois é só seguir o tutorial.